Deus agora vai falar com Josué, dizendo Josué, o meu século XVII rei, e eu estou te levantando, ou seja, capacitando para estar diante deste povo, para conduzir este povo, Deus está falando como homem, Deus é Deus em direção, e Ele é Deus sobre Ele, quando Ele estabelece alguém, este alguém que está sendo estabelecido, não está segundo a vontade dos homens, mas está segundo a vontade de Deus, porque agora eu conheço Deus, que coloca e que tira, que derrida e que faz com Deus, agora Josué que vai conduzir este povo, mas eu sou Deus ordeiro, eu vou te dar direção, como tu tem que conduzir este povo, prender a ordem e a ser entregue para Ele, Josué, medita no livro da lei, de dia e de noite, não medita só na hora da palavra, mas medita na palavra, medita no dia e de noite, porque uma igreja que anda pela palavra, ela não fica confundida a ser candidata, porque o Senhor ainda soa na Não, mano, eu não entendi, senhora soa na hora da palavra, de noite e de noite, eu